Música Vou dizer, te levo, é meu coração E eu preciso sempre ter por perto esse seu olhar O que me traz o sol Com os teus beijos posso ser até igual Mas eu sou do tipo, nada pode nunca me fazer chorar Me fazer xingar, nem me machucar Em meu corpo, em minha alma Eu te quero, sempre você é como um anjo pra mim Te amo, vem comigo pra ser feliz Eu sei que na noite vai ser assim Você é o melhor pra mim O que me traz o sol É o meu coração É o seu corpo É o seu corpo Em meu corpo Em meu corpo Eu quero, sempre eu Eu te quero, sempre você É o meu corpo É a minha alma Eu te quero, sei que você é como um anjo pra mim Te amo, vem comigo pra ser feliz Eu sei, eternamente vai ser assim Você é o melhor pra mim Tem paz de tudo, eu entendi o que eu sei Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te quero, sei que você é como um anjo pra mim Eu te quero, sei que você é como um anjo pra mim Te amo, vem comigo pra ser feliz Eu sei, eternamente vai ser assim Você é o melhor pra mim Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, vem comigo pra ser feliz Eu te amo, um anjo pra mim Ai, que lindo! Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo